Meus caros, há pouco fiz um vídeo em direto tal como este, mas aquele demorou 20 e tal minutos, não sei quem é que vai conseguir ver aquilo até ao fim, mas eu por acaso até acho que tem coisas interessantes, foi tudo enfiada, tudo improviso, como sabem que é assim, e agora com este canal, o StreamYard, a gente consegue poupar muito tempo e dizer as coisas que têm a dizer muito rapidamente, e até com várias câmaras como vão ver a seguir. Bom, o propósito deste pequeno vídeo, provavelmente dos últimos deste ano, é explicar-vos o que é que está a passar com as redes sociais, basicamente com o Facebook. Há dois meses que estou a ser praticamente ocultado pelo Facebook, quer dizer, eles não me cortam os vídeos, aliás já me retiraram três ou quatro e fiquei de castigo, mas não é bem o tirarem, os vídeos ficam ocultados, para além de serem desmonetizados completamente, mas ficam ocultados e depois as pessoas não são notificadas de que há um vídeo novo e, portanto, só quem tem o hábito de ir ver, deixa-me lá ver o que é que o Tili fez hoje, só essa gente é que tem acesso aos meus vídeos, portanto, o Facebook não mostra, não tem mostrado os meus vídeos à maior parte das pessoas. Assim, eu consegui, infelizmente, baixar dos 5 milhões por mês que tinha para os 2,4, acho que já nem chega agora, 2,4 milhões de visualizações por mês, o que é, enfim, é menos de metade. Bom, mas é evidente que eu não desisto, quem me conhece sabe que eu não desisto e, portanto, tenho um canal no YouTube que comecei por brincadeira há dois anos e que tem 40 mil subscritores, até um pouco mais, e agora vir-me para servidores de vídeo que não censurado, como o Rumble, o Telegram e o Dailymotion. É claro que eu reclamo por todos os vídeos que não me são apresentados e que me são ocultados. Aparece uma tarjezinha amarela a dizer que estou a falar de coisas sensíveis, coisas sensíveis como coisas básicas, só me falta fazer um vídeo sobre gatos que aparece logo imediatamente a dizer que é um assunto sensível e, portanto, o vídeo não pode ser apresentado a todos os públicos nem pode ser monetizado. Vejam que eu ainda nem sequer carreguei o vídeo completamente e já me aparece a tarje amarela a dizer que são assuntos sensíveis, portanto, só por milagre é que eles conseguem ver o vídeo antes de eles terem sido carregados, não é? São milagres da tecnologia. Eu realmente reclamo sempre e mais de metade dos vídeos são recuperados, por exemplo, ainda hoje foram-me recuperados quatro vídeos, só hoje eu reclamo sempre e depois aquilo tem um atraso, é claro que com o atraso os vídeos perdem um pouco de atualidade, não é? Perdem um bocado de atualidade porque ficam quatro ou cinco dias ou seis até em quarentena, alguns até ficam mais, portanto, ficam ocultados e depois quando eles realmente me são libertados, quando o Facebook me dá razão, apá, as coisas já passaram há três ou quatro dias e, portanto, enfim, perde-se 90% do impacto, mas é a vida. Portanto, nesta fase, enquanto estou a ser alvo desta censura, que já vem desde outubro, o que eu preciso mesmo é que os meus subscritores, os meus espectadores, os leitores, como quero chamar, rodem os meus vídeos ou os partilhem o máximo possível para ver se volto aos 5 milhões e até se consigo ultrapassar um pouco essa marca que era espetacular. Este fenómeno da censura não se passa só comigo, ouço muita gente, falo com muita gente, outros criadores de conteúdos e comentadores, isto é geral, desde que se falem em assuntos que eles não querem que se tratem, imediatamente vem imposta a censura, os vídeos são retirados ou, na melhor das hipóteses, como está a acontecer a mim, eles não são apresentados ao público. Mas eu considero que Portugal precisa, não só do meu caso, sou apenas uma formiga, mas eu e muitos outros faremos a diferença, somos vozes críticas, somos pessoas que pensamos pela nossa cabeça, não encarreiramos com uma formiga no carreiro, não deglutimos cegamente tudo quanto as televisões nos propagandeiam, até porque é básico, para mim, completamente básico e fácil de ver que aquilo é propaganda. Portanto, a gente também já não somos jovens e, portanto, percebemos imediatamente o que é que é verdade, o que é que é mentira, o que é que é forçado e o que é que é completamente falso. E de tudo aparece em todos os telejornais. É claro que a liberdade de expressão está na Constituição, mas eles não querem saber disso para nada. Portanto, o que nós temos que fazer é combater esse sistema, um sistema ditatorial, um sistema que já vem inspirado lá daquelas democracias orientais lá abaixo da Rússia, aquela coisa. Portanto, o que eu preciso é que apoiem os meus canais, rodando os vídeos, não é? E partilhando-os com os vossos amigos, basicamente, só assim conseguiremos combater o chamado pensamento único. Quando eu aqui há uns anos escrevi como lema do meu blog, combater o pensamento único, não podia imaginar o que seria passar, passado uns anos, que é o caso de agora. É que o pensamento é mesmo único. E ai de quem não siga o pensamento único. É brutal. Portanto, o que eu vos peço é que subscrevam o meu canal no YouTube e façam gosto no canal no Facebook. Também tenho o Instagram que estou agora a reutilizar, a fazer reviver da cinza, estava parado há meses. E o Twitter esse estava parado há anos. Mas agora tenho que lançar a mão de tudo. 500 de um lado, 1.500 do outro, 2.000 de um lado, 5.000 do outro, é tudo gente. E é preciso que haja gente a ouvir aquilo que eu tenho para dizer, que realmente não é bem como diz o Camilo Lourenço, que diz o que houve ali não houve mais lado nenhum, não é bem verdade. Aqui também houve muita coisa que ele lá diz, é claro que ele é especializado em economia e eu falo em sentido geral, não é? Tornem-se membros se puderem, custa algum dinheiro por mês, um euro e pouco, uma coisa qualquer, é simbólico, mas acima de tudo rodem e partilhem os vídeos, que é para ver se voltamos a ter outra vez a mesma oferta e se o Facebook começa outra vez os seus algoritmos a mostrar os meus vídeos automaticamente aos meus seguidores. Olhe, e tenham finalmente um ótimo ano de 2021, que não tenha nada a ver com esta miséria que acaba agora e que eu espero que nos próximos 500 anos não volte a acontecer. Um grande abraço a todos, obrigado pelo tempo que dispensaram aqui a aturar-me.